Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Sábado chegou, sábado por aqui, né? Como eu falei pra vocês, não gravei o ano porque é meu esposo em casa, é complicado se gravar, meus amores, mas... Vou gravar um pouquinho da minha manhã, antes eu saí, vou sair 8 horas, né? Deixa eu ver aqui a hora que horas tem, meus amores. Deixa eu olhar a hora aqui, a hora. Acho que não dá pra ver, não. Mas como eu não gravei ontem com vocês, aí vou gravar hoje e vou sair daqui a pouco, meus amores. Vou sair 8 horas, né? Aí eu vou adiantar aqui, ontem eu pedi pra ele botar essa prateleirazinha aqui, vamos botar meus produtos aqui, gente. Aí eu vou já limpar com vocês rapidinho pra botar aqui, aí eu vou dar uma limpezazinha aqui também, né? Minha caminha já tá arrumada. É a segunda coisa que eu faço, porque a primeira é agradecer a Deus e a segunda é forrar minha cama, meus amores. Ela vai ser certinha assim, né? Aqui assim, ó. Simplesinha, mas porém limpinha e cheirosa. Né, meus amores? Porque no momento eu não tenho, assim, aquelas coisas pra fazer com uma posta. Tenho, é... Como é que você diz? Tenho coxa, tenho tudo ali pra fazer, mas eu digo que eu vou botar aqueles enfeites, né? Que eu não tenho ainda, meus amores. As coisas ali cobertor, costas, as coisas eu tenho. Mas aqueles enfeites que a gente põe assim, aquelas almofadas, aquelas coisas, eu não tenho, né, meus amores? Mas ainda eu vou ter, se Deus quiser. Por isso que eu conto muito com a ajuda de vocês, meus amores, pra sentar o dedo no like aí, tá, gente? Compartilhar bastante, me ajudar, porque, meus amores, é daqui desse canal que eu quero tirar a minha renda. É desse canal que eu quero ter minha independência, meus amores, porque é muito chato você ficar contando com os outros. E às vezes você vê que a pessoa tem, às vezes não quer dar, fica fazendo cara feia. Fica fechando a cara quando você pede pra comprar um produto, quando você pede pra comprar um esmalte, um batom, algo do tipo, né, meus amores? Então, eu não gosto muito dessas coisas. É por isso que eu tô batalhando aí, tô correndo atrás, pra ter minhas coisinhas, pra não ter que pedir nada a ninguém, tá, meus amores? Então, mãos à obra, gente. Mas se você não for novo, se inscreva. Se você não for novo, seja bem-vindo. Se não for inscrito, que se inscreva. Ativa o sininho pra receber notificações todas as vezes que a gente postar. Vocês serão dos primeiros a ser notificado, tá, gente? Compartilhe, deixe seu like, que eu tô sempre pedindo isso pra vocês, que é dessa forma que eu peço vocês me ajudar. E é desse jeito que eu conto muito com vocês. Estamos com vocês compartilhando, comentando, deixando um like. Né, meus amores? E assim, vocês estão me ajudando bastante, bastante, bastante. Aí, vou virar a câmera aqui, pra mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha. Que eu vou ver se eu ainda deixo ela arrumada, né? Mas eu não vou gravar pra vocês arrumando ela agora. Vou tirar a louça, ver se dá tempo. E já volto. Deixa eu ver a hora, gente. Ok. Não me dá tempo, porque eu tenho que sair aqui umas 8 horas. No máximo, estourando 8 e pouquinho. 7 e 13, ó, gente. Não dá tempo ainda. Eu vou escorrer aqui. Tem uma hora. Tem uma hora de relógio, meus amores. Mas, vamos lá, né? Conto muito. Tá botando aqui, gente. A dona gaveta aqui do meu esposo. Conto muito, meus amores, com a ajuda de vocês. Espero demais que vocês me ajudem também aí, compartilhando e deixando esse like, tá, meus amores? Que é pra nossa família crescer, que eu tô vendo que tá crescendo aos pouquinhos. Graças a Deus. As visualizações tá crescendo, os likes, os inscritos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês. Mas, quanto mais, melhor, né, meus amores? Então, nós a obra. Vamos lá, né? Vou virar a câmera aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casa, gente. Vou dar uma limpadazinha aqui nesse móvelzinho. Aí, vou botar essa... Vou arrumar aqui, meus amores, ó, essa prateleirazinha pra me botar esses creme tudo aqui. Porque, às vezes, a minha neta fica pegando e eu tenho medo de me tornar tudo no chão, né? Mas, por aqui... Tá assim, ó. Essa é a minha neta que me espera aqui, ó. Mesa pra organizar. Pia, louça na pia pra tirar. Fogão pra limpar. Então, meus amores, tudo isso tá me aguardando, né? E eu tenho pouco tempo pra fazer isso. Ó. Copo, mais copo. Tudo fora do lugar, meus amores. Vamos ver agora como é que tá. Ó, meus amores. Começou o tempo, tá assim, gente, ó. Começou a chover. Eu pensei que ia segurar. Mas... Começou, meus amores. Mas tá assim o tempo. Tem aquela roupinha ali, ó, pra não tirar. Mas eu vou tirar mais tarde porque tá molhada ainda. Ai, gente. Tá assim, ó. Tá bem nublado, gente. Mais ou menos, né? Porque, ó. Tem lugar que ainda tá o céu pra querendo aparecer. Mas pra aquele pedaço ali, ó. Vai vir chuva, meus amores. Tirei minha babosa daqui, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês onde eu botei ela. Nossa, tá cheio de cabelo aqui na varona. Tá assim, gente, ó. Daqui a pouco, meus amores, tem um evento ali, ó. Lá longe ali, ó. Pra gente ir. Vamos sair daqui umas oito horas, gente. Vou pegar uma cesta também. Quando eu chegar, eu mostro pra vocês o que veio nela, né? Aqui, meus amores. Minha plantinha. Acho que ela já tá ficando linda. Acho que é linda. Tirei dali de baixo porque a galinha tava comendo, né? Aí plantei ela aqui. Tirei minha babosa daqui. Botei meu cacto aqui pra ver se ele se desenvolve, né? Aqui tá minhas filhas, né? Aqui também eu tô vigiando por causa da galinha. Fiz essa armação aqui também, meus amores, ó. Que a galinha tava chegando ali já comendo minha babosa. Olha aqui como é que ela tava deixando. Ela vem aqui em cima, gente. Que belisca. Aí a babosa fica assim, ó. Eu tenho um segredo nessa babosa. Essa planta aqui também, meus amores. Fica linda. Essa coisinha aqui, ó. Essa florzinha aqui. Ela, quando é tardezinha, ela abre todinha assim, ó. Fica linda, linda, linda. Aí eu puse aqui, meus amores. Depois eu já veio aqui, já largou o negócio aqui por cima. E parece que é cego. Ele não veio o que tem aqui, não. Aí eu botei aqui, gente. Minha babosa. Eu plantei uma aqui e a outra aqui. Eu tenho que vigiar por causa do meu marido, porque ele tem uma mania de botar as coisas por cima das minhas coisas que se me irritam, viu? Aí plantei outra aqui, gente, ó. Você acha que fica linda, gente? Linda, linda. Aqui tem mais, né? E aqui são as criações. Eu queria mostrar as outras a vocês ali, mas... Ó. Aqui, gente. São essas criações. Eu queria mostrar tudo o que tem aqui, mas não sei se vai dar para vocês verem. Acho que não dá para vocês verem, não. Mas, ó. Dá, gente, ó. Tá vendo? Outra aí, ó, meus amores. Aqui são três, né? Aí, deixa eu ver aqui se dá para vocês verem. Meu galo. Meu galo está aqui em cima, gente. É onde ele está, ó. E aqui embaixo está a galinha. Aí, aqui atrás, vamos dar uma varredinha aqui, meus amores. Vocês, vai de aqui. Deu uma varridinha aqui. É o cachorro que querendo pegar as galinhas, gente. Deu uma varridinha aqui. Aquela janelinha lá é para mandar para a minha filha. Aí, depois, isso aqui, a gente deixa sempre que é para a galinha se escar mesmo, gente. Ali está meu pé de coqueiro. E é isso aí, meus amores. Vou dar uma pausazinha aqui. E vou voltar com vocês lá na minha cozinha. Minha cozinha não, né? Vou tirar a louça e vou ir lá para o meu quarto, gente. Mas vou limpar a cozinha e vou mostrar para vocês. Passa, Jack! Vem! Eu não estou limpei isso aqui, mas já vieram aqui. Já está caro o limão. Tem que juntar aquilo ali, meus amores, ó. Para botar fogo. Como choveu, agora está molhado, né? Mas olha, gente, como é que está vindo de lá para cá, ó. Está vindo bem fechado, bem fechado mesmo, meus amores. Ai, ai. E agora eu vou cuidar, gente. Tem umas roupinhas aqui ainda para tirar. Ah, mas eu estou apaixonada aqui na minha plantinha, meus amores. Olha. Ai, estou amando. Quando ela estiver grande, ela vai ficar assim, ó. Vou mostrar para vocês. Eu nem sei se esse balde vai suportar ela, né? Quando ela estiver grande. Quando ela estiver grande, meus amores, vai ficar assim, ó. Ajeitar essa daqui, ó. Vai ficar linda demais. Vem, Jack. Toma aqui. Bom, meus amores, vou dar início aqui, ó. Um negocinho com vocês, né? Aí depois eu vou mostrar onde ficou tudo de alíquilo, gente. Acho que a gente não presta mais, ó. Tá bom? Desenho. Vou pegar uma outra aqui. Vou pegar aqui, gente. Então, esse dia voltou, ó. Pimento bem cheio, gente. Aí eu deixo aqui. Ah. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.